Bolsonaro arrombou, meu bozó guloso. Eu não entendi o conceito, mas é isso aí que eu to comendo. Mas é muito bom também, pãozinho com mantadela, café com cuscuz, uma macaxeira, um canjica. Vou colocar tudo pra dentro. Encontrei uma. E é muito difícil correr nesse jogo, gente. Vocês já começaram a votar e eu não votei não, gente. Mas não votei no Lula, tá? Não sei porque o Bolsonaro quer vir atrás de mim, me dar aquela macetada. Jato de novo! Aaaaaaai, filho da puta! Eu não sei de onde ele tá vindo, entendeu? Eu escuto a voz, mas eu não sei. Pra mim é de trás. Mas é melhor você pegar de frente do que de trás, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu tenho que encancerar no meu bolso de família. Estou revoltado. Estou aqui na sede do TV pra pegar 30 dólares. E é bem simples o jogo feito pro brasileiro, né, gente? Votem pra apoiar eles, tá? Além de eu ter tirado os anúncios pra não ver anúncios. Porque ninguém merece jogo com anúncios. Eles querem fazer a versão multiplayer desse jogo e seria muito da hora. Porque, pra eu que não sei jogar nada, ainda mais mob. Eu não sei jogar nada, gente. Eu não sei... Nem vou conseguir zerar isso aqui. Ah, tem sprint ali em cima. Olha lá. Dá pra ver um bagulho ali em cima. Pra correr em sprint. É impulso. Que depravação é essa daí? Ele tá aqui, gente. Aí eu não sei o que eu faço. Felizmente, eu tenho pouca memória. Eu tenho que ir pra frente. Eu tenho que enfrentar meus medos do Bolsonaro. Quando ele foi eleito lá em 2018, eu nem ligava, gente. Mas hoje as pessoas brigam. Brigam muito. Socorro. Tá engraçado irritar todo mundo. Pelo vagabundo e ladrão. Acho que ele tá vindo pela frente. Ah, fui direto. Vai ser difícil. Eu não vou conseguir zerar esse jogo de jeito nenhum, velho. Por que eu não fez PT? Por que eu não fez PT? PT eu não fez. Ih, ó. Deu uma travada, gente. O jogo tá travando. Meu pocket sensível. Aqui eu acho auge. Até trilha sonora. Olha, gente. Como é... Como é cabuloso. Olha que escuridão é essa, gente. Tem alguma coisa aqui. E eu fui pra escuridão, que eu sou louco. Quando eu não quero correr, ele corre. Deixa pausar quando o Bolsonaro estiver correndo atrás de mim. Com toca manteiga. Esse garotinho vai crescer. Cidadão, dona mãe, tem com toda a dona mãe careca. Calma, calabreiro. Ó. Sou muito ruim em fuga. Agora você corre, filho. Quando não... É pra correr, é pra correr. Olha a porta. Quando o pão tem matandela ou queijo, eu não coloco com manteiga, não. Mas tem que ser uma fatinha inteira, né? Essa aqui parece três fatias de matandela. Eu não gosto muito de matandela, não. Prefiro salame, um queijo. Ainda é escolha ainda. É pobre. Mas eu como, né? Sou gordo. E gordo eu como de tudo. O jogo não tem perna, velho. É só uma observação minha. Eu não consigo encontrar nada de nota de cinco, velho. Tipo, é difícil pra encontrar. Olha lá ele correndo. E eu olho pra você e falo o seguinte. Vocês querem que o teu filho no futuro tenha a minha cara ou a cara do meu colega aqui do lado? Fala. Ai! Filho da puta! Trouxão. Trouxa. Pega nós aqui. Não pega. Ah, não dá pra pular no jogo. Que jogo sacana, velho. Olha lá. Premelite. Sai fora, velho. Sai fora. Sou da direita. São vagabundos que devem ter um tratamento adequado. Não, que isso. Cara, que horror. Ele não vai sair daqui, né, velho. Não tem como pular no jogo. Você já sabe que eu jogo é uma bosta. Ai, tá camperando. Venha, venha. Olha como é que ele é. Que engraçadinho, velho. Vai pegar aqui você de jeito. Vai. Toma essa matandela. Vai. Vai. Porra. Muda Brasil. Ele xingou, velho. Eu tô bem xinguei que eu tô nervoso. Nossa, travou, velho. Meu pocket. Tem cinco reais aí? Tem cinco reais? Não tem? Será que tem no chão também? Eu não tô vendo. Se for, tiver no chão é hard game. Eu acho que só tem nota de cinco perto onde o Bolsonaro tá, entendeu? E olha lá. Notificação de pobre. Ele tá me seguindo, né? Que merda, velho. Abre a botica. Não tem coisa atrás de mim, velho. Eu não entrei naquela sala, mas eu acho que nem tem dinheiro. Ai, Tatito. Eu já vim aqui. Ai, filhado. Alô. Boa tarde. Vou cobrar um aluguel. Alô. Quem teve aqui? Aqui não tem. 100%. Como é que eu falei? Jogo sacana, velho. Quer ver onde tem? Olha aqui, ó. Meu Deus, aqui não tem saída. Ó, aqui não tem, ó. 100%. Disse? Não disse? É onde o Bolsonaro renasce lá. Nono seminário LGBT infantil. Canalhas! E ele falando. Jogo homofóbico. Sabe onde tem? Lá perto do Bolsonaro. Então é isso. Ele vai ficar camperando. A gente vai pra lá. Ele fica camperando. O jogo não dá pra pular. É difícil. Vamos esse jogo, gente. Easy game. Nunca reclamei. Meu Deus. Pra sair da sala. Meu dedo tá suando. Próximo. Próximo. Vai, Bolsonaro. Eu juro que eu não... Bunda. Libera. Boa estadia lá. Valeu. Ah, que bosta. Fiquei preso no mesmo lugar. Acho que tá safe. Acho que ela não pega aqui. De ré, de bunda. Oxi. Tô na sala e me pegou. Tô igual Roblox largado. Não entendi. É brincadeira, viu? Eu fugindo de ré, velho. Aqui, ó. Onde tem dinheiro, ó. É mais pra cá, gente. Aí você vai ver que eu vou encontrar o Bolsonaro. Porque ele tá por aqui. Aqui, ó. Tem 5% de dinheiro aqui. Ah, é a mesma sala que eu fiquei preso. Eu tenho dificuldade. Já consegui daquela sala, velho. Ele tava comendo pão. Acho que deu uma sequência esse jogo. Ah, já era. Como ele sabe, eles pensam em tudo, né? Ele é muito inteligente, velho. Aqui você não me pega, não. Ele vai pra sala ali na frente. Que eu... 100%. Vou botar um pai de família aqui, gente. Chora agora. Chora agora. Ah! 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 Fechou a porta da casa dele! Aqui não tem. Nem vou entrar. É aquela mesma sala. Quer ver? Pô, eu tô... Eu acho que eu tô gravando mais o jogo agora. Eu tô entendendo mais o mapa. Mas o dinheiro pode renascer em qualquer lugar, né, gente? É muita sala pra pouco dinheiro. Mano, não tem dinheiro, velho. Arrobrou tudo. Que merda. Quando eu ouço a voz dele, já sei que ele vai me pegar. Ele tá me seguindo. Quer ver? 100%. Quero escrever a história da forma deles. Que eles nem entendam. Verdade. Meu Deus. Bizarro. Tipo, escuro. Bizarro. Agora tu corre, hein? Ah, mano. Mas tá aqui, velho. Eu saí de lá. Eu acho que ele teleporta. Não é possível. Encontrei a minha primeira nota. Pensei que eu tava na segunda, velho. Porra! Acabou! Ah, filha da puta. Me encontrou. Posta, velho. Aí me pegou. Aí me fode, vai. Quatro reais e um sonho. Nossa, eu tô próprio aí nessa partida, hein? Já era. Eu não sei. Eu não sei. Não sei por onde ele tá vindo. Tá aqui, né? Ah! Viado! Corre! Merda! Pior que não dá medo. Dá susto. Ruta Brasil!